Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Inácio e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar um leão. É isso aí galera, ficou muito da hora esse leão. Já pegue o material de desenho pra desenhar comigo. Se gostou, já deixa o seu coração e comece a seguir. Valeu e fui!